Boa tarde, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô com muita saudade. E hoje a gente está ainda em clima de São João, tá certo? A aula de hoje é de Geografia. Então, peguem o material de vocês, um bocantinho tranquilo, caderno, lápis, borracha, certo? E a gente vai começar. Mas antes da gente te explicar qual vai ser o assunto de hoje, o dia que é que vocês fecham os olhos, façam uma oração. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor. Continua nos abençoando, derramando Tua graça, Pai. Tuas bênçãos. Continua também, Pai, abençoando a nossa escola, aos nossos professores, aos nossos colegas, às nossas famílias e a todos, Pai. que precisam de Ti. Sabemos que o Senhor nunca nos abandonará. E tudo isso vai passar logo. E estaremos juntos. Em nome de Jesus, amém. Vemos a hora, né? De a gente estar todo mundo junto, todo mundo bem, né? Mas enquanto a gente não pode, vamos nos cuidar. O assunto de hoje é continuando sobre zona urbana e zona rural. Lembra que a gente viu na aula passada sobre o que era zona urbana, o que era zona rural, quais eram as diferenças, que a zona rural era um lugar mais tranquilo, as casas eram longe, é uma área distante da cidade, uma zona distante da cidade. A zona urbana é propriamente a cidade, que tem os bairros, tem os demais bairros e tem o bairro central, que é onde está concentrada a maior parte das lojas, dos prédios, de bancos, de restaurantes. As casas são mais próximas e apartamentos. Lembram disso? Vamos lá? É mais agitado também. A gente vai continuar. Falando um pouquinho sobre a alimentação, os produtos que eles produzem lá na zona rural e na zona urbana e as profissões que a gente pode encontrar. Tá certo? Vamos lá? Ó, sobre a zona rural, as profissões, elas são voltadas para a extração, além de trabalho em família e o cultivo. Porque geralmente, eles trabalham fazendo o quê? Cultivando, plantando, colhendo alimentos. Certo? Entre outras coisas, para que sejam vendidos para as cidades grandes. Certo? Além de criação de animais, de gado, o que mais? De plantações, de... Como a gente viu na aula de ciência de pomar, várias plantações com várias frutas, os pomares, as hortas. Certo? Então, vamos lá. E os exemplos das profissões é o quê? É o plantador, é o criador de animais, é o lavrador, é o vaqueiro. Não sei se vocês já viram, já participaram, ou já assistiram no interior uma vaquejada. É a cultura deles. Então, tem alguns que trabalham como vaqueiro. Certo? Aí, aqui, com relação à zona urbana, as profissões, elas são voltadas, na maioria das vezes, para o processo de tecnologia. Certo? Para as indústrias, para o comércio, para as lojas, restaurantes, hospitais. Certo? São produtivos. Além disso, é uma região voltada para o setor TSE da economia, onde geram os serviços. Que a gente viu que tem vários tipos de serviços. Serviços de energia, serviços de água, de tratamento de água, de água e esgoto, bancos, o que mais? Tem aquelas profissões que são terceirizadas. O que é isso? São empresas, é o setor público que contrata empresas para fornecer alguns tipos de serviços. Certo? Pagam por fora. No lugar de contratar uma pessoa para trabalhar lá, eles contratam de uma empresa, esses profissionais. Certo? Aí, tem um exemplo. Tem o mecânico, o faxineiro, o médico, o advogado, o cabeleireiro. E tem muitas outras profissões. Tinha botou só algumas. Tá certo? Aqui é sobre as profissões. A gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação. Certo? A gente já vem estudando em ciências, alimentação saudável, estudou pomagem, do aorta. E aí, a gente vai saber um pouquinho como é que acontece, como é que são fornecidos os alimentos que a gente consome. Certo? A gente sabe que a maioria dos alimentos, eles vêm do campo. seja ele de muito distante da cidade, com sítios e fazendas e chácaras, e tem até fazendas enormes, como também no quintal de algumas pessoas, que eles plantam, eles colhem e vendem os produtos na feira. Certo? Alguns dos produtos são o quê? Verduras, frutas, legumes, e tem também a criação de animais, tipo frango, o gado, as ovelhas, que fornecem a lã. Tudo isso é vindo do campo. Certo? É o que eles fazem no campo. E na zona urbana? A alimentação, em sua maioria, é de produtos industrializados. Mas tia só consome na cidade produtos industrializados? Não. Nas feiras e nos supermercados, vende produtos que vêm do campo. Certo? Que são as frutas, os legumes, as carnes, ovos, leite, tudo isso vem do campo. Alguns são industrializados, outros são frescos, que são feitos, que são produzidos, e eles mandam e eles fornecem sem ir pra nenhuma empresa. Entenderam? Pra que... Um exemplo, o leite. É diferente o leite que a gente tira diretamente do gado e bota naqueles saquinhos, naquelas embalagens e vende, ou tem alguns carros em alguns bairros que vendem leite na porta. Aquele leite não é industrializado, não tem nenhum produto. É apenas o leite tirado diretamente do animal. É um leite mais forte. É um leite mais puro. Já aquele outro que a gente compra de caixinha, de leite, ele é ruim, tia? Não. Ele é gostoso do mesmo jeito, só que ele é industrializado. Ele vai pra uma fábrica, passa por um processo, pra que ele não estrague dentro daquela embalagem. Entenderam? A atividade de hoje é sobre esse conteúdo. Zona Urbana e Zona Rural, as profissões e os alimentos. Como é que a gente se alimenta? Será que a gente está se alimentando bem? Será que quando a gente vai ao supermercado ou à feira, a gente sabe de onde estão vindo os produtos? Será que os produtos que a gente está consumindo são bons? São de qualidade? A gente tem que olhar, ver a aparência das frutas, dos legumes, das verduras, mesmo comprando na feira ou no supermercado. Porque isso não quer dizer que a gente não tirou lá no campo na hora, que vai pra lá, que às vezes não estraga. Nesse processo, quando sai do campo até chegar na cidade, acontece muito desperdício. Por isso que a gente tem que observar bem o produto de qualidade pra gente poder consumir. Lembrando sempre de lavar antes de comer, certo? Porque todo mundo pega, tem o transporte e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tia vai colocar as atividades que vão ser. Hoje é a Júzia na Folha, uma é de casa e uma é na sala. Aqui também vai botar atividade no caderno. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Lembrem-se também, o milho, que tem tudo a ver com a festa junina, ele é cultivado no campo. Grandes plantações de milho. Quando chega o tempo da colheita, eles vão, colhem e vendem pra gente comer o milho cozido, o milho assado, o milho assado, a canjica, a pamonha. O que mais que é feito com milho? Bolo de milho, bolo de fubá. Muitas coisas gostosas. Que é muito, muito consumido nessa época. Que é a nossa tradição. A tradição do Nordeste. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Tia também vai botar um pouquinho da história do Nordeste, da festa junina. Tá bom? Até a próxima aula e fiquem com Deus.